Isabel, corte e abençoada, com a graça de nosso Senhor Jesus. A honra da Isabel, o que se leva em nosso Senhor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Tudo se está na terra de nós, é toda a terra de caráter e fiel. Onde a luz de amor, eu me mando assim, a fiela e santa Isabel. A honra da Isabel, o que se leva em nosso Senhor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Usando tua riqueza, ainda mais, me dá bom no amor. Vem a samba, eu espero! Vem a samba, eu espero!